Arte Fácil E um nariz pequeno e fofo E agora algumas listras para o resto do corpo As patas da frente E as patas traseiras E por último um grande e fofo rabo Nós fizemos um ótimo trabalho Agora vamos dar o toque final no contorno Está lindo! Vamos continuar Agora vamos para a mágica de verdade Vamos colorir Primeiro a franja de roxo E vermelho para a crina Laranja E amarelo também Um lindo verde Um verde escuro também E por último o roxo Que lindo que este unicórnio está! Vamos usar o azul para o chifre Vamos usar o rosa para os cascos Vocês estão se divertindo crianças? Vamos pintar o rabo agora Vamos começar com o vermelho Depois laranja Amarelo Amarelo Verde claro Verde claro E roxo E roxo Vocês viram crianças? Este é o mais lindo e o mais lindo e mágico unicórnio do mundo Espero que vocês tenham se divertido muito aprendendo a desenhar Até a próxima! Olá crianças! Olá crianças! Olhem! Uma coruja fofa! Vamos aprender como desenhá-la? Vamos começar com o formato oval Mantenha a mesma forma dos dois lados E agora vamos desenhar os olhos E agora vamos desenhar os olhos Dois grandes círculos Depois as manchinhas E as orelhas E as pupilas Agora desenhe um semicírculo E as asas Sim, desta forma Preenchendo os semicírculos Com formato de U Essas são as manchinhas Por último vamos desenhar os pés Vamos dar um lindo contorno Olá senhor coruja! É hora de colorir o seu lindo corpo Vamos pintar o corpo com a cor laranja Continue fazendo o movimento com as linhas Você sabia que as colorações das corujas As ajudam no meio ambiente? Vamos lá! Vamos lá! Tchau. Vamos colorir as orelhas agora, usando a cor marrom. Pinte as asas de marrom também. O desenho está quase lá, ótimo! O resto das manchinhas podem ser coloridas com a cor pêssego. Música Use o pêssego para contornar as manchinhas também, isso ressalta o desenho. Agora vamos finalizar com o amarelo para o nariz. Música E amarelo para os pés também. Música A coruja está pronta! Música Estão preparados? Então vamos começar! A primeira coisa que faremos será desenhar a borboleta. E será uma borboleta muito bonita, com muitos enfeites, então preste muita atenção! Música Muito bem, agora a segunda asa. Música Música E agora vamos começar a colorir. Música E desta vez vamos colorir com tintas com glitter. Música Mas se não tiverem, tudo bem, não tem problema! Música Música Vamos desenhar essas partes de amarelo. Música Incluindo as antenas e o corpo. Música E agora iremos para a outra parte com a cor vermelha. Música Isso mesmo, assim muito bem! Música Com a cor verde vamos pintar a próxima parte da asa esquerda e da asa direita. Música E agora essas partes. Música Música E agora com a cor azul. Música Quem de vocês gosta de borboletas? Música Vocês já virão muitas em sua vida? Música Com certeza sim! Música Elas são uns animais muito, muito bonitos. Música Agora com a cor rosa. Música E roxo. Música Um verde um pouco azulado. Música E agora para terminar com a cor fúcsia. Música Olá amigos e amigas tudo bem? Música Certamente muito bem. Música Estão prontos para começar? Estão prontos para começar? Então vamos lá! A primeira coisa que fizemos foi desenhar os degraus. Música E agora vamos começar a colorir. A parte lateral eu vou colorir de roxo. Música E agora vamos começar colorindo o primeiro degrau. O primeiro de rosa. O primeiro de rosa. E depois de verde. Música E o segundo degrau será colorido de laranja. E verde claro. Música Música Muito bem assim. Com muito cuidado. Música Agora o próximo passo será colorir de azul escuro e amarelo. Música De fato estamos fazendo uma escada super bonita. Música Bem, vamos para o seguinte degrau. Para pintar com as cores rosa e azul turquesa. Música E agora para finalizar o último degrau com as cores vermelho e verde azulado. Música E assim amigos e amigas foi como desenhamos e colorimos uma escada. Ótimo! Olá amiguinhos e amiguinhas, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje iremos desenhar as duas mãos e iremos pintá-las com cores diferentes. A primeira coisa que fizemos foi desenhar as mãos. Música E agora começaremos a colorir. Música Cor amarela, cor amarela onde você está? Música Eu pintei o dedo mindinho de amarelo. Música Agora é a vez do anelar da mão esquerda com a cor vermelha. Cor vermelha, cor vermelha onde você está? Música Cor verde, cor verde onde você está? Música E com a cor verde pintamos o dedo médio da mão esquerda. Música Cor roxa, cor roxa onde você está? Música Agora é a sua vez no dedo indicador da mão esquerda. Música E agora, para terminar com a mão esquerda, o dedo polegar com a cor azul. Cor azul, cor azul onde você está? Música E também com a cor azul pintaremos o polegar da mão direita. Música Cor azul, cor azul onde você está? Música E com o roxo, o indicador da mão direita. Música Cor roxa, cor roxa onde você está? Música Com a cor verde pintaremos o dedo médio da mão direita. Música Cor verde, cor verde onde você está? Música Música Cor vermelha, cor vermelha onde você está? Música E agora, para finalizar, o dedo mindinho da mão direita. Música Cor amarela, cor amarela onde você está? Música Hoje iremos desenhar e colorir 5 bolas de esportes diferentes. Música O primeiro será uma bola de futebol. Música Este certamente é o mais complicado de desenhar por causa dos pentágonos. Porém, se vocês copiarem bem, é claro que será muito simples. Música Música É isso aí. Nós pintaremos de preto e cinza claro. Música Agora, é a vez da bola de basquete. Música Vamos pintá-la de marrom e laranja. Música E agora, essas linhas curvas que de repente, se tornam uma bola de basquete. Música E agora, vamos desenhar uma bola de vôleibol. Música Música E a princípio, nós pintaremos com a cor azul. Música Depois, com a cor amarela. E agora, para terminar com uma cor azul bem mais claro que o primeiro. Música 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 Muito bem. E assim fizemos uma bola de vôleibol. Música E agora, é a vez da bola de tênis. Música E é claro que a cor não poderá ser outra, a não ser verde. Música Música Ótimo. Temos agora, a bola de tênis. Música Música E agora, para finalizar, vamos desenhar e colorir uma bola para jogar boliche. Música Música E não esquecer de desenhar os três buracos, onde colocaremos os dedinhos. Música E vamos pintar de cinza escuro. Música E vamos pintar o interior dos buracos com a cor preta. Música Para ver mais, se inscreva no canal. Arte Fácil Música 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 Música